Boa noite, muito obrigada a você que está assistindo a gente aqui mais uma quarta-feira de Closet Certo Sena esse Ticket. O tema de hoje é muito legal e eu acho que não vai ter ninguém mais interessado nesse tema aqui do que você, Laí. Amo. Porque a Laí, gente, ela é empreendedora, além dela estar aqui apresentando toda a caminhada. Ela está lá com aquele espírito, eu acho que você tem que ter um espírito de empreendedorismo, não é qualquer pessoa. É, eu estou criando ainda esse espírito. Então, o tema de hoje é empreendedorismo. Ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje para falar sobre isso, que ele é empreendedor e também entusiasta, o Ivo Tadeu. Ivo, entra aqui, ele estava ali filmando, gente, para o canal dele. Estou fazendo aqui um vlog. Tudo bem? Conta para a gente como é que foi até você chegar até aqui. Eu vi que teve uma marca há uns anos atrás de roupa. Conta tudo para a gente. Bom, começou com o interesse, com câmeras de filmar e de tirar foto. O que eu fazia era só gravar os meus amigos andando de skate. Eu exercitava isso em forma de vídeo e, ao mesmo tempo que eu gravava um vídeo e lançava um vídeo, eu entendi que talvez fosse interessante lançar alguns produtos para representar esse vídeo e para tornar aquelas pessoas que participavam do vídeo uma espécie de equipe. Bubas Skate Video. Eu acabei meio que criando a equipe Bubas. E aí, depois, por conta desse projeto de vídeo, eu entrei na faculdade de moda, no Senai Cetiquity, inclusive. Eu acabei me interessando muito por fazer os produtos, as camisas, os bonés. Mas acabei desenvolvendo uma marca por conta disso, uma marca de moda masculina. Em determinado momento, na faculdade, eu cresci e resolvi expandir para o mercado atacadista e mais dentro do modelo de moda mesmo, de coleção e tal. Eu acho que esse lance do empreender, eu acho que está muito ligado a essa questão de não esperar o momento de estar pronto para começar a coisa, porque talvez esse momento não chegue, sabe? Acho que não vai chegar o dia que eu vou chegar, não. Agora eu estou pronto para ser um profissional da área do mercado de moda e fazer... Eu acho que a pessoa vai ficando pronta com o exercício, né? O exercício da prática, o exercício de pegar a loucura, transformar em realidade, ver o que acontece. Não pode parar, né? Pegar a loucura, transformar em realidade, melhorar, pegar a loucura. Não é ele empreendeu, sabe? É empreendedor. Empreende, faz. Eu entendi que eu gostava de fazer roupa, só que eu não estava gostando muito do fato de vender roupa. Eu não estava gostando da operação de venda de roupa, principalmente não estava gostando da relação com o mercado atacadista. Junto das roupas, eu sempre fiz muitas campanhas de vídeo para divulgar as roupas. E já fiz muitas coisas assim, eventos e lançamentos. E participei de coisas que estavam ligadas ao entretenimento e à questão do entusiasmo, da endorfina e tal. Então eu decidi tornar o meu produto vídeo. Eu decidi vender vídeo, eu decidi que eu entendi uma frase que representa o meu negócio, que é transmitir o entusiasmo. O seu projeto então, o projeto do canal, ele é documentar o entusiasmo? O conteúdo principal são os vídeos doc. Eu meio que sigo pessoas que exercitam o entusiasmo e que empreendem alguma coisa. Pode ser um músico, um fotógrafo, a pessoa que tem uma marca ou um piloto de motocross. E tento entender alguns padrões entre essas pessoas e tento sempre direcionar como que o cara consegue exercitar aquilo. E de alguma forma ser bem sucedido com aquilo. O que é ser, para você, um entusiasta? Todos nós temos, sabendo ou não, uma inquietude. É importante que a gente primeiro tente fazer o exercício da introspecção para entender que inquietude é essa e de onde vem essa inquietude. Imagina que eu faço um suco de laranja bom, assim, laranja com morango, sei lá. Eu faço um suco muito bom. Só que você não sabe que eu faço esse suco, nem você. Só eu sei que eu faço o suco. Então, do que adianta eu fazer um suco muito bom se eu não mostro esse suco? Mas sair dessa visão é muito difícil. Eu sei disso. É, porque a gente tem o medo, porque assim, às vezes para a gente, o que é muito bom para a gente não é muito bom para o outro. A gente tem medo dessa resposta. Só que a gente tem que mostrar para o outro saber, né, disso. É isso que eu disse. Eu acho que é importante se colocar vulnerável para falar, cara, não sei o que vai dar, eu acho que está ruim, eu acho que, sei lá, vou fazer. E eu acho que o que torna uma pessoa entusiasta é exatamente o exercício dessa inquietude. Essa coragem. Exato. Iva, eu vou te apresentar agora o nosso quadro para você dar uma relaxada aí, que eu estou sentindo que você ainda está um pouco tenso. Que é o closet certo. Você está muito sério. É, está muito sério, muito tenso. Que é o closet certo, closet errado. Você já trabalhou com moda e até mesmo se você não tivesse trabalhado, eu ia falar, pode dar sua opinião. A gente vai comentar o look de umas famosas aí. Vou fazer uma pose aqui de crítico, então. É. Pode fazer uma pose de crítico e pode falar o que você realmente achou, tá? Monique Alfredique. Monique Alfredique. Ah, eu gostei. É look especial Rock in Rio, gente. É. Vale lembrar que ele... No Rock in Rio vale tudo, né? Estamos... É, eu gostei, gente. Eu gostei do look dela. Eu gosto dessas bolsas fãs. Eu curti a bolsa também, achei mais divertido. E esses bodys de renda estão em alta também. É, achei bonito, eu gostei. O próximo look também, que é a Camila... Camila... Eu ia falar Camila Toledo e Kleber Queiroz. O casal, só que é o contrário. Eu achei que ela estava muito básica. Ah, eu acho que ela vai morrer de calor. Ela estava com o look, tipo assim, o look meu, o look, ah, vou ali no shopping. É. Eu acho maneiro o sapato dele. Acho maneiro o sapato dele porque eu não consigo usar sapato, cara. Eu tento usar sapato, mas não consigo usar sapato. Eu acho que fica muito bonito. E principalmente combinar o sapato com a camiseta, eu acho que é difícil. É, ele está mais bonito que ela. Ele está bem mais bonito que ela. Ela está muito basiquinha. Ela esperava mais de você, Camila. Você estava tão bonitinha. Agora vamos para o próximo look. Olha como é que eu estou falando o próximo look. Ai meu Deus, quem é essa pessoa? Sou o idiô. Eu gostei. Esse daí foi o meu ousado. Gente, eu amo meio arrastão, calça arrastão assim, né? Só que eu não tenho nenhuma. Eu sou suspeita para falar. Se eu não tivesse gostado da roupa, eu não tinha usado. Lógico. Closete certo. Mas foi a primeira vez que eu usei meia arrastão na minha vida. Com a May, eu estava insegura. Eu falava assim, cara, você não tem nada a ver comigo. Cara, eu acho muito maneiro. E qual está? E aí ficou muito legal. Ficou legal, não ficou? Você gostou, Laís? Gostou. Muito obrigada. Você gostou, não apinou. Não apinou. É. Eu não gosto de dizer que eu não gosto. Eu acho que ele não tem nada a ver isso. Eu acho que é uma questão de gosto. Mas aí você pode dar sua opinião. Você pode falar. Eu já vi pela resposta do I, porque ele não gostou da minha roupa. Não, eu achei maneiro. Eu acho chato dizer que não gostam. Eu ia fazer uma piada, mas eu fiquei com medo de, sei lá. Faz a piada, gente. É meio que parecido com um kimono de... Mas era um kimono. Mas está na moda. Era um kimono, só que eu resolvi usar ele fechado, com ele preso aqui. É que eu ia te perguntar se você ia fazer um treino, mas aí eu fiquei com medo. Vamos ver o próximo agora, que é o Pablo Vittar. Ah, isso foi para o show. Calma, antes de você falar isso. Que é roupa de show. Mesmo você... Eu botei de propósito. Mesmo sendo roupa de show, gente. Não, você é ruim. É roupa de show. Eu gostei. Gente, mas tá brega mesmo sendo roupa de show. Ah, mas ela tava furga e também tava com o body todo cheio de coisa, filha. Ah, mas tava chique. Era um brancão. Ah, essa espuma verde. Não sei. Imagina a dificuldade de dançar com essa bota imensa aí, com esse salto alto. Ah, eu sei que é para show, gente. Eu entendo. Mas eu sei. Não, eu acho que roupa para show a gente não pode falar muito. Vamos dar uma olhada no próximo look. Que é a Sophie Charlotte. Que eu acho ela linda. De qualquer forma, não preciso nem ver o look. Olha lá, maravilhosa. Tá linda. Tá básica. Eu gosto dela. Ela é básica. Eu curto esse lance do lencinho no pescoço. É, eu também gosto. Não, e dá para ver que ela tá confortável, sabe? Dá um toquezinho especial na roupa. Gostei. Tá ótimo. Agora, quem será que é a próxima mesmo? Quem é essa pessoa usante? Que vai aparecer aqui nesse closet, certo, closet errado? Na boca de jornal vai vendo revista, né? Gente, é do meu cabelo. Com cabelo rosa. Ah, foi só o momentâneo, gente. Eu gostei da sua roupa. Adorei. Vai fazer piada? Não. Não gostou. Droga, só o meu look é de piada. Eu não tive tanta criatividade para isso. Bacanagem. Só o meu look virou motivo de piada aqui nesse programa. Não, é porque eu faço jiu-jitsu, então eu já associei na hora, assim. Ih, um kimono. Vamos ver o próximo look, que é a Flávia Alessandra e a filha dela, né? A Julia Costa. É a Julia Costa? Eu acho que é, eu acho que é. É, né? A Flávia tá linda. É, ela tá linda. A Julia eu não gostei, não. Eu não gosto da saia. É, eu acho que a saia poderia ser mais baixa. Se fosse uma... É, mais baixa mesmo. E mais escura, né? Assim, acho que não combinou muito. Não achei que foi legal, não. O formato. Porque, é, porque a saia, ela é muito alta e ela botou... Podia ser uma saia vazia. Não, e se ela tivesse amarrado o casaco mais em cima... Na cintura dela mesmo, né? Exatamente. Eu vou falar essa próxima pessoa, mas eu acho mais justiça a gente ficar colocando ela aqui nesse quadro, porque ela só aparece com o closet certo. É muito difícil ela aparecer com o closet errado. Mas tudo bem, vamos mostrar. Giovanni Banc. Gente, sinistra, né? Gata. Cara, mas eu vou te falar, eu acho que ela cansou com esse salto. Não, e ela tava com uma bota muito alta, porque não dá pra ver, só você reparando muito na foto. Tá linda. A bota dela era enorme. Mas na boa, deve ter cansado. Imagina. Eu acho maneiro que ela usou na maquiagem, né? Colocou uma orelha de gatinho. É, gatinho. Eu acho maneiro porque as pessoas usam maquiagem meio que padrão. Porque não bota uma faixa vermelha no rosto, faz uma loucura. Eu acho muito irado isso. Nossa, ele tá falando de faixa vermelha. É um negócio da coragem, entendeu? Gente, eu fui nesse dia, inclusive, eu também fui com uma sombra colorida e na sexta-feira eu fui com uma sombra vermelha. Eu fui com uma rosta. Eu já fiquei toda assim, ó. Eu acho muito maneiro uma maquiagem rosa dona mesmo, tipo, totalmente diferente. Eu achei irado, eu acho maneiro. Nossa. E agora o nosso último look, que vamos comentar. Isabeli Fontana, que eu amei também. Eu achei a bota dela maravilhosa. Eu também achei. Né? Eu só consegui olhar pra bota dela. Olha que bota linda. Eu só acho que o cabelo dela podia ter sido mais rocker, sabe? Mas ela tem mania de usar esse cabelo coladinho, com efeito molhado. É, eu sei se essa coisa, sabe? Parece cabelo de desfile. É, exatamente. É muito cabelo de desfile. É porque ela é muito assim, né? Também, ela é meio clássica. Ivo, o programa tá acabando. Eu tenho mais duas perguntinhas pra fazer pra você. Como que você acha que, assim, essa faculdade no Senai Cetiquet te ajudou até aqui? Eu entrei na faculdade pra entender um pouco mais sobre o mercado de moda. Eu tive esse resultado. Antes de acabar a faculdade, já entendia um pouco sobre isso. Já tinha a noção de como fazer a roupa. Então, eu comecei a minha marca, eu comecei a exercitar e empreender durante a faculdade. Então, eu acredito que foi importante. Só pra gente finalizar aqui, qual é o seu objetivo? Em você criar esses mini docs e em você descobrir o entusiasmo das pessoas e mostrar o entusiasmo? Eu quero juntar o lance do entreter, criar um conteúdo interessante e que informe, entendeu? E ao mesmo tempo, eu acho que eu vou estar dentro da minha meta de transmitir o entusiasmo. Gente, tá aqui um recado pra vocês também. O Senai Cetiquet, ele tá com inscrições abertas pra diversos cursos de curta duração, nas áreas de modo e vestuário, como consultor de imagem e estilo, desenvolvimento de coleção e marketing de moda. Então, se vocês quiserem saber tudo isso, mais algumas informações, entra no site do Senai. www.senai.cetiquet.com. Tem tudo lá. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Obrigada. Adorei ter você aqui. Laís também, eu adoro. Obrigada. Boa noite. Um beijo. Boa noite, gente. Tchau. 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 Tchau.